A gente gosta de indicar pessoas que amam o que faz, né? E que também tem um conhecimento muito grande pra agregar e auxiliar a gente. A Marina indico a todo mundo, ela cuida de mim, cuida de muitas pessoas que eu indiquei, porque a gente sabe o quanto ela estuda. E vendo isso, né, fiquei super feliz de saber hoje que ela foi convidada pra participar de um congresso mundial onde vão estar os melhores, né, na área de yoga, de Ayurveda. Queria que você contasse pra gente um pouquinho desse congresso. Ah, são os meus professores, né, até me arrepio, assim, eles são maravilhosos. Doutor David Frauler, que é uma sumidade em Ayurveda, em astrologia e yoga, ele é professor de yoga também. Doutor Huguê, também, que é outra sumidade, né, internacional. A filha dele, doutora Ananda, que é minha mestre também. E eu vou estar lá junto com eles e outros colegas meus e também médicos indianos. Vai ser, assim, quatro dias de... Delícia. De imersão, né? De congresso, de imersão mesmo, total, com, assim, muito, muito, muito conteúdo mesmo. Pra quem é profissional na área, com certeza vai aprender muito e também pra quem é leigo totalmente e ficar conhecendo todo esse universo. Que é um universo maravilhoso, né? Maravilhoso. E você vai abordar o quê? Eu vou falar sobre yoga nas fases da vida da mulher, porque como eu sou especialista em saúde da mulher, né, então me convidaram pra falar, e sou professora de yoga também, né, Então me convidaram pra falar desse momento da mulher, né, das fases dela, na puberdade, né, na gestação, na menopausa, né, e tudo isso. Que bacana, né, tá vendo só, gente? Bom, fora o congresso, vocês sabem que aqui na Arteon, a Marina faz as consultas, né, da terapia orveda, Ela dá cursos, tem a yoga, tem as terapias ayurveda, as massagens, enfim, tudo nesse mundo ayurveda você encontra na Arteon. É claro, maiores informações você pode estar vindo, né, na Campos Salles. É, 1458. Ou pelo WhatsApp você pode estar conversando, tirando as suas dúvidas, qual o número? 984-511-0006. E aí você tira as suas dúvidas, marca um horário e venha conhecer esse espaço maravilhoso, que sempre tem novidades aí, buscando qualidade de vida e saúde pra vocês. Obrigada e parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Namastê. Namastê.